Olá, eu sou Spensa e esta é mais uma edição do Inova Plus News, com notícias divulgadas no portal do NPI entre 9 e 29 de dezembro de 2021. Antes de iniciar, peço, inscreva-se em nosso canal se ainda não fez, curta e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. Aproveita também e aperte o sininho de notificações para ficar à parte das novidades. Toda semana temos vídeos novos sobre os mais diversos temas relacionados com ciência, tecnologia e inovação. Vamos ao resumo de notícias. Primeiro prêmio PI nas escolas. Anúncio dos vencedores será no dia 15 de dezembro. Laçada a segunda fase da plataforma para negociar ativos de PI. Programa Catalise CT está com as inscrições abertas até 30 de janeiro. Cadastro na modalidade Empresa Simples de Inovação está disponível novamente. Brasil e Portugal estabelecem um projeto piloto de PPH. Primeiro prêmio PI nas escolas derruga iniciativas vencedoras e o educador de PI do ano. INPI institui a fase 3 do projeto piloto do exame PPH. INPI atualiza informações sobre pagamentos de fornecimento de bens e serviços. Transferência de titularidade de programa de computador para decisão judicial. INPI divulga coletâneos de decisões da segunda instância de marcas e desenho industrial. Passemos agora para as notícias número 1 e 2. Notícia número 1. Primeiro prêmio PI nas escolas. Anúncio dos vencedores será no dia 15 de dezembro. O anúncio dos vencedores do primeiro prêmio PI nas escolas e do educador de PI do ano está marcado para o próximo dia 15 de dezembro às 10 horas, em live transmitida pelo canal do INPI no YouTube. Dos 62 trabalhos submetidos, 51 foram considerados aptos de acordo com a edital. E os 15 membros da comissão julgadora já finalizaram a avaliação das iniciativas inscritas. O valor total a ser distribuído aos finalistas é de R$ 124.554,26. Notícia número 2. Lançada a segunda fase da plataforma para negociar ativos de PI. O INPI lançou no dia 10 de dezembro em Florianópolis, Santa Catarina, a segunda fase de sua vitrine de PI. Uma plataforma gratuita para anunciar e encontrar ativos de propriedade industrial. O objetivo é estimular a negociação desses ativos, gerando receitas para seus detentores e oportunidades para investidores, além de fomentar a realização de parcerias para inovação. Passemos agora para as notícias 3 e 4. Notícia número 3. O programa Catalisa ICT está com as inscrições abertas até 30 de janeiro. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, lançou um novo edital do programa Catalisa ICT, que busca transformar o conhecimento gerado nas universidades brasileiras em negócios inovadores. O público-alvo é formado por mestres, mestrandos, doutores e doutorandos, participantes ou não da etapa anterior do Catalisa ICT. O edital vai selecionar 250 planos de inovação, que serão apoiados com até R$ 150 mil durante 12 meses. Notícia número 4. Cadastro na modalidade Empresas Simples de Inovação está disponível novamente. O NPI informa que foi retomada a disponibilização no sistema Pag da modalidade de cadastro Empresas Simples de Inovação, para fins de registro de marcas e concessão de patentes, no âmbito do regime Nova Simples, instituído pela Lei Complementar 167-2019, atualizada pela Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, e regulamentada pela Resolução CG-SIM, nº 55, de 23 de março de 2020, e pela portaria INPI-PR, nº 365, de 13 de novembro de 2020. Notícias nº 5 e 6. Brasil e Portugal estabelecem projeto piloto de PPH. O presidente do INPI, Cláudio Vila Furtado, e a presidente do INPI de Portugal, Ana Margarida Bandeira, assinaram em cerimônia virtual nesta quinta-feira, 16 de dezembro, memorando de entendimento para instituir um projeto piloto de Patent Prosecution Highway, PPH, para os pedidos de patentes depositados nos dois escritórios. O funcionamento do PPH está previsto para o período de cinco anos. Este é mais um passo do INPI brasileiro para modernizar o Sistema Nacional de Patentes e para ampliar sua internacionalização. Pelo PPH, brasileiros podem usar o resultado do exame do pedido de patente do INPI para acelerar a análise em Portugal. E também podem usar o resultado do exame do escritório português para acelerar a análise no INPI. Notícia nº 6. O primeiro prêmio de PI nas escolas divulga iniciativas vencedoras e o educador de PI no ano. Durante o evento realizado no dia 15 de dezembro, o INPI divulgou o resultado do primeiro prêmio PI nas escolas, com as iniciativas vencedoras por categorias e regiões do Brasil. Além do anúncio do educador de PI do ano, professor de matemática Creipton Toledo de Azevedo, com a iniciativa Invenções Robóticas e Propriedades Intelectuais nas aulas de matemática para o tratamento de Parkinson. Por que não? Vencedora na categoria Tecnologia pelo Centro-Oeste. Destinada ao fomento da inserção de propriedade intelectual nas redes privadas e públicas do ensino federal, estadual e municipal, concorreram ao prêmio professores de educação infantil, ensino médio e profissionais antes. Além de gestores escolares, habilitador educacional, habilitador pedagógico, coordenador pedagógico e diretor. Notícias nº 7 e 8 Notícias 7. A NPI instituiu a fase 3 do projeto piloto do exame PPH. A NPI informa que, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, entrará em vigor a fase 3 do projeto piloto do exame compartilhado Patent Prosecution Highway, PPH, conforme aprovado pela Portaria 55-2021, publicada na Revista de Propriedade Industrial 2659, de 21 de dezembro de 2021. É importante destacar que todos os acordos assinados permanecerão vigentes. Além disso, os resultados de exame de PCT e autoridades internacionais que tiverem acordos ativos com o INPI passarão a ser aceitos automaticamente. Notícia nº 8. O INPI atualiza informações sobre o pagamento do fornecimento de bens e serviços. Atendendo ao disposto em sua política de relacionamento e transparência, o INPI atualizou as informações da ordem cronológica e do pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, bem como as justificativas que fundamentam a eventual quebra de ordem. Essas informações são publicadas e atualizadas mensalmente pela Diretoria de Administração na página Receitas e Despesas da sessão Acesso à Informação do Portal do INPI. Dessa forma, o Instituto reafirma o seu compromisso com a transparência, integridade, prestação de contas e controle social da gestão dos recursos públicos sob a sua tutela. Notícias nº 9 e 10. Notícia nº 9. Transferência de titularidade de programa de computador por decisão judicial. Em referência ao registro de programa de computador nº 12.856-5, o INPI comunica a anulação do despacho 108, subjúdice, que foi emitido por ordem judicial. No processo 539-982-34-2018.04.02.5101, Rio de Janeiro, publicado em 19 de março, na RPI 2515. O INPI informa também a transferência de titularidade de Fabiano Pinto da Silva para Engineering do Brasil SA, também por ordem judicial, exarada no mesmo processo. Notícia nº 10. O INPI divulga coletâneas de decisões da segunda instância de marcas e desenho industrial. O INPI, por meio da Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, CGREC, disponibiliza em seu portal as primeiras edições das publicações contendo coletâneas de decisões de segunda instância administrativa sobre marcas e desenhos industriais. Tal iniciativa visa atender ao disposto no inciso 3º do artigo 133 do regime interno do INPI, segundo o qual compete à CGREC orientar e coordenar a sistematização, organização e atualização das decisões administrativas relativas à propriedade industrial e intelectual buscando consolidar a jurisprudência administrativa da matéria. As decisões refletem casos paradigmáticos que ajudaram a fixar entendimentos técnicos na segunda instância administrativa e que, em algumas situações, contribuíram para professuar diretrizes e procedimentos de exame. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao seu conteúdo integral estão listados abaixo na descrição deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho de notificações e curta os nossos vídeos, compartilhando-os em suas redes sociais. É grátis, é grátis e é rápido, mas também só faça se puder e quiser, é claro, e você há de querer. Faça também sua crítica e sugestões que entenderem importantes. Muito obrigado e paz e saúde a todos.